Pessoal, então isso aqui é o feijão bolinha, o famoso feijão manteiga, tá? Como a gente vai cozinhar? Cobre o feijão com água na panela de pressão, com três dedos acima do nível dele, tá? E deixa 30 minutos cozinhando na pressão, ou até quando ele ficar mais mole, vai ficar nessa textura aqui, ó. Porque ele já muda de cor, né? Ele não pode ficar muito mole, mas não pode ficar muito duro, né? Ó. E vamos lá para a nossa farofa. Pessoal, então numa frigideira aqui, né? Vamos colocar um pouco de azeite, tá? Nem pouquinho mesmo. E vamos colocar bacon para fritar, tá? Soltar a gordurinha aí. Olha lá, já está bem fritinho, né? Saiu bastante a gordurinha do bacon, a gente vai de cebola picadinha, tá? E um pouquinho também de, ou de pasta de alho, ou de alho picado, tá? Estou usando pasta de alho. Olha lá, a pessoa já começou a dar uma dourada, né? E a gente vem com feijão agora, tá? Feijão sem água nenhuma, tá? É só, cozinhou ele, tira ele da água, tá? É sem água. Olha lá, a pessoa dá uma fritadinha. E vamos vir com... O sal, né? E um pouco de pimenta, tá? A gosto também. Mexeu. Depois de tudo isso, a gente vem com... Com farinha, tá? Estou usando farinha de mandioca. Feche para dar uma encorpada, né? Estou usando farinha de mandioca biju, tá? Uma farinha que ela é mais crocante. Mas pode se for quer uma outra aí. Deixa um pouquinho para dar uma corzinha na farinha, tá? Ela fica bem crocante. Fica um gostinho legal. Mas mexendo para não queimar. Aí vai do gosto mesmo, o tempo que você vai deixar, tá? Olha lá, pessoal. Já está show de bola. Apaga o fogo. E a gente vai vir com coentro, tá? Para finalizar. Se você não gostar de coentro, você pode usar o cheiro verde. Eu não sou muito fã de coentro, não. Mas para essa receita, fica muito boa, tá? Ó. Só misturar. Com o fogo apagado. Senão você... Você queima a erva e não fica legal nenhum gosto. E essa nossa farofa de feijão manteiga, ó. Coisa linda, hein? Tchau, tchau. Obrigado.